Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de Língua Portuguesa. E hoje, então, nós vamos dar início ao nosso estudo das variedades linguísticas. Vamos entender o que é isso? Vamos entender como a língua portuguesa é tão vasta, né? A gente não tem apenas uma forma de falar, a gente tem diferentes palavras de acordo com a região. Então, vamos entender como isso funciona. Primeiramente, a gente vai falar da heterogeneidade da língua. Então, é comum que se acredite que as línguas são um produto homogêneo, que tem uma forma única, exata e correta, a conhecida norma padrão. No entanto, as línguas naturais que encontramos pelo mundo, em geral, não são homogêneas, pois apresentam mais de uma forma de ser faladas ou escritas. Como o português brasileiro, não é diferente, já que se trata de uma língua que varia dependendo, por exemplo, da região ou da situação em que é falado. Então, gente, muitas pessoas acham que a norma padrão é a verdadeira língua. Mas, na verdade, não, gente. Nós temos, na norma padrão, conjuntos de regras que regem a língua, a língua escrita. Mas, na fala, nós temos uma amplidão de coisas. Ou seja, eu não posso me restringir à norma padrão. A norma padrão, gente, ela é uma parte pequena do todo que é o nosso idioma. Então, a gente pode perceber que não existe uma língua que vai se comportar sempre da mesma forma. Vamos pegar uma coisa bem simples. Em algumas regiões do Brasil, se usa o pronome de tratamento, você. Em outras regiões, se usa o pronome pessoal do caso reto, tu. Uma das duas está errada? Não, gente. Ambas estão corretas. Justamente porque eu tenho regras para a nossa fala? Não, gente. A nossa fala, ela é livre. O que é importante eu saber? Se a pessoa que está falando é compreendida por quem está ouvindo, está correto. Então, gente, na fala nós não possuímos erro. Agora, por que vocês aprendem tantas regras gramaticais? Para que nós possamos aplicar isso na língua escrita. Então, a língua escrita possui, sim, regras específicas. Lembrando, gente, que vocês vão me questionar. Ah, prof, mas então por que você fala dessa forma, conjugando as coisas de forma correta? Porque, gente, nós temos que pensar nas adaptações. Então, pensem eu, professora de português, chegar aqui e falar nós fumo. Gente, não é adequado. Justamente porque o papel que eu exerço não permite que eu me comunique de tal forma. Mas, se for uma outra pessoa, uma pessoa mais simples, ela pode tranquilamente falar dessa forma. Por que? Eu vou entender que ela está falando nós fomos. Então, isso que é importante. A gente entender que o importante é que a comunicação ocorra. Mesmo não seguindo essas regras gramaticais. Aí nós temos o fenômeno da variação linguística. Dizer que uma língua varia é o mesmo que dizer que ela é heterogênea. Sendo assim, o fenômeno da variação compreende as diferentes realizações que a língua apresenta. De acordo com o linguista Marcos Banho, a variação ocorre em todos os níveis da língua. Então, gente, nós falamos muito dessa variação linguística. Justamente porque a língua portuguesa é heterogênea. Então, pensem, por exemplo, assim. Quando vocês estão produzindo um bolo. Estou lá fazendo um bolo, eu jogo o trigo, jogo o ovo. Não são coisas diferentes? Eu não consigo visualizar o que é o trigo e o que é o ovo? Então, ali eu tenho algo heterogêneo. Agora, se eu misturo tudo, não vira uma coisa só, uma massa única? Então, aí se torna homogêneo. Ou seja, a nossa língua é igual a farinha e o ovo. Ela é muito ampla. Ela é muito variável. Então, gente, isso que é importante a gente saber. A língua portuguesa, ela é heterogênea. Então, gente, nós temos diferentes níveis da nossa língua. E a variação, gente, ocorre em todos os níveis. Só a gente ir explicando para vocês. Linguista é quem estuda a língua, tá bom? Então, aqui a gente tem a citação de um dos grandes linguistas brasileiros. Ele estuda especificamente o que nós chamamos de sociolinguística. Que é essa língua na sociedade colocando de maneira bem ampla. Então, vamos entender como isso acontece. A variação fonético-fonológica. Pense em quantas pronúncias você conhece para o R na palavra porta no português brasileiro. Eu falei porta. Tem gente que fala porta. Então, o R, gente, ele tem vários e vários sons. Por exemplo, se eu falo mar, é uma pronúncia, mas tem gente que fala mar. Então, são pronúncias diferentes. Falei de três formas diferentes, uma única letra. Justamente porque nós estamos no campo fonético. Então, é a produção desse som. Então, a gente tem essa variação na produção de um mesmo som. Também, gente, a variação morfológica. As formas pegajoso e peguento exibem sufixos diferentes para expressar a mesma ideia. Então, aqui a gente percebe que é a mesma ideia. Mas algumas pessoas vão usar o pegajoso e outras vão usar o peguento. Mas é, gente, exatamente a mesma coisa. Uma está certa, uma está errada. Não, gente. Ambas estão corretas. Variação sintática. Nas frases. Uma história que ninguém prevê o final. Uma história que ninguém prevê o fim dela. Uma história cujo final ninguém prevê. O sentido é geralmente o mesmo. Mas os elementos estão organizados de formas diferentes. Então, gente, eu não tenho uma linha sempre igual para fazer a produção, então, de um enunciado. Eu posso falar uma história que ninguém prevê o final. Uma história que ninguém prevê o fim dela. Ou uma história cujo final ninguém prevê. Então, as três orações ali, elas são iguais. Porque elas passam a mesma ideia. Então, há uma variação de trazer essa mesma informação. E o último nível de variação, gente, é a variação semântica. A palavra vexame pode significar vergonha ou pressa, dependendo da origem regional do falante. Então, gente, eu tenho uma mesma palavra que pode ter diferentes significados de acordo com a região. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra moleque. Na região sul, a palavra moleque, ela tem um sentido pejorativo. Agora, na região sudeste, a palavra moleque é um sinônimo para menino. Então, a gente consegue perceber que a mesma palavra, ela pode ter um significado bom ou ruim, dependendo da região. Então, o que é importante da gente entender aqui? Nós temos diferentes formas de nos expressar utilizando a língua portuguesa. E nós temos variação, gente, em diferentes níveis do nosso idioma. Seja a questão de formação da estrutura, seja na questão da pronúncia, seja na criação de palavras para uma mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, mandioca, que é o nome mais conhecido. Eu posso chamar de mandioca, aipim ou macaxeira. E eu estou, gente, fazendo referência a exatamente o mesmo objeto. Então, a gente pode perceber que são influências da região, são coisas que acontecem. Por exemplo, vamos usar um paralelo aqui. Quem mora em região que tem neve, por exemplo, os esquimós, eles veem diferentes os tons de branco. Mas para nós que não moramos em uma região que tenha neve, para nós, o branco tem apenas uma tonalidade. Então, é a mesma coisa com as palavras. As palavras, as palavras, elas podem variar. Dependendo da sua região, é mais comum falar aipim. Ou pode ser mandioca ou macaxeira. Tudo isso, gente, é muito variável no português. Então, por isso que é importante a gente guardar a ideia de que a língua, ela é heterogênea. Ou seja, ela é muito vasta, ela é muito ampla. A gente tem diferentes palavras que podem fazer referência a exatamente a mesma coisa. Lembrando, gente, o importante é a comunicação acontecer. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!